Pastoreio De Santiago é minha função E quando amanhece olha as três marias Pois eu sou vigia do céu a razão Sigo a alvorada, a estrela d'alba Uma resta ao alva do quarto minguante Rastreando a ursa pego a lua cheia Brilho de candeia do carreiro errante Toco o meu berrante no caminho largo De Santiago é minha função E quando amanhece olha as três marias Pois eu sou vigia do céu a razão Sou bom violeiro, sou boleadeiro Ando na trilheira estrela do pastor Ando três noitado atrás do meu gado Ando estribado no sertão do amor Toco o meu berrante no caminho largo De Santiago é minha função E quando amanhece olha as três marias Pois eu sou vigia do céu a razão